E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rio de Janeiro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10, a ver se isso tudo vai ter vídeo novo aqui no canal Rio de Janeiro, então bora lá, reage as batalhas, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então só bora, só bora. E aí pessoal, serei novamente, vou te спросar, agora nós estamos quietos, eu não sou Saints, agora eu não posso chegar no final, você se sabe, eu não vou passar no final, eu mato uma tarta ruga ninja, só que tubarão é o queKENZ, me top 10 avisar o DNK, tem que ter feito o dono né, só que no Frame e dá f�ou. Mãe, o neon Morgan, a 180, a 13K emjuda tem que ter sido o dono. Mãe, tinha a sua ideia, né, pode mistério? Sabe que eu já rimo, agora eu causo seu fim Satisfação, eu vou rimar, vou tubar Vou rimar, vou tubar Vou rimar, igual rima sim Nada a ver Você já tá ligado, meu mano, que agora aqui Eu matei esse arrombado, que esse óculos parece Steve Pizza Só que quadrado É, realmente, mano, pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro Porque até agora, você não viu agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade, camarada, você é escroto Exageração, me resumir em TikTok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro Tá ligado, cuzão? Que rimando agora, pro brilho, você toma um couro Ou na verdade do couro, você toma um couro Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que aqui se fica no passado, você tá estacionado Nesse caso, você não é zoro, é zorro Puta de um MC mascarado Sabe nada que eu sou ligeiro E não adianta acostumar todo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de não ser um barbeiro É a rima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o zoro, sou espada, sim Mas você morreu pra mim, espada, sim Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um versado quebrado É o tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Apede a sua aproximação Fala, cadê a sua inclinação Eu morri pra sua espada, sim Eu morri pra sua rima, não Você não é campeão Você tá ligado, mano? Me tocou de pau Pra mim você é o rezado Ou você quer se titular Sério que multisilábica Você quer me ensinar Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada Que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada, aqui eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Música Não importa o que cê fala, fala que me busca na E.B. é oito anos Se luta no meu mano, depois te macho no Valhalla Hoje cê atende, confia a vida, porque de verdade eu vou te suporte Depois deixo pra te matar meu venha, mas por enquanto essa porra é sem corte É que eu devo chamar em sala, é por isso que cê já perdeu Por enquanto eu não falo, me deu oito anos, esse ano o Valhalla é meu Ok, 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 ok Que 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 Há tente anos eu peguei na primeira fase, mas é só cê não tem moral Porque você quer falar comigo e com isso é essencial, isso é igual E depois que você falou do Big Mike, fui mentirado nacional Há tente anos eu peguei na primeira fase, e o nacional cê perdeu igual Fala pra mim, Federal Primeira também Tá ligado? Você não tá na espécie Porque eu tô falando a verdade E isso não significa que desferece Você falou de nacional, eu respeito o Big Mike Ele é o monstro da espécie E ele é o representante do MC Que São Paulo merece Eu vou te dizer que você é fraco E aqui você não tá do legado Nós dois temos um estadual Na verdade você tá errado Porque você falou do estadual Nessa eu vou corrigir Você que é campeão estadual Eu não sou campeão, eu sou tri Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo, mas nós não é sócio É como um dinossauro, você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender como que eu pensava Pra entender o que o J pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro, não, eu sou um dragão No futuro eles falam O cara que cuspe fogo, ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não, ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela, olho por olho e dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro, só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro, eu tô tirando o sarro De MC que cola só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada, namorada e parente Olho por olho, dente por dente Se falta olho eu enxergo a alma Se falta dente eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi, meu mano, sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga, mas depois você vomita Que o flow do Apolo tá um cojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo é um nojo Meu mano, eu sou Dralim Eu mastigo a gente e mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Polícia aqui você perdeu No momento você sabe que cê se comprometeu É MIP, por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto eu tô de luto Homens de preto eu tô de luto Mas você não repele Por todo o instituto Ou no IML Pelo Clói, pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha pele Mas você é homens de preto Oh, oh, oh Aí, aí, aí Aí 3, 2, 1 É, e eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor MC do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Pão, 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 pão Deixa sua cara no chão Breno Zima Não é vacilão Quinta-feira Volto pra casa Triculão É que eu vou matar A mina que me deve Quarentão Então cê vai Vai ficar sem os 40 E fica sem dry Sinceramente Volta pra casa Triculão Vai voltar sem o Black E eu vou voltar Chapadrão Essa você não segura Não pagou os 40 Falou que tava dura Mas sua rima É uma questão de osmose Aí eu vejo ela Na na rosa Fumando e tomando dose Realmente tá lembrando Faz essa parada Eu vou tá te explicando Sou uma mulher inteligente E tô tão contando Eu tô bebendo Porque eles tão pagando Que defeito Trazir de defeito Ou trazir de efeito Ah, mas o seu verso É kamikaze Não tem o frase de efeito Sou o efeito da frase Rima fecha do caralho Cala a boca Porque nessa rima Você cai Sinceramente parceiro Agora você se pode Você vai ganhar de mim Ainda Essa rainha do Detroit Sua rima não dói Igual a Levinas Que tomou pro CROI Sabe por quê? Esse é o olhar Da penitencia Do Detroit Então fala pra mim Cinco referência Cinco referência Eu sinto no RF O puto de Paris O mato tu Mas não sinto você Sinceramente Tenha consciência Eu sou a referência Dessas próprias referências Então 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 é isso Mas tava de palmas Referência Eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei Pra mostrar seu sujeito homem É Agora você sabe Que isso é tipo tética Agora com esse microfone É armamento bélica Bélico Mato você Faz igual Bélican Eu acabo com você Agora tipo nessa Acabo tipo Bélican Você tá na cruz Eu faço igual a Bélican Você vai encontrar Jesus É isso Eu mato É bola desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Você vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit Flow Imagem e semelhança Eu pego Você não tem Porque não faz cristal Eu mato você agora Prova o que eu tô O baile Você vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Você vai encontrar Jesus Meu fogo que te deixou Nas bolas Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também Carrego o peso Dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou Todos os MC na praça Por isso ele fala Até de Bélican Honestamente pra mim Esse cara aqui Já não tem métrica Ele fala sobre um armamento Que é bélico Enquanto a vestimenta Que eu trago É ibérica Pra ele entender Tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone Que é sujeito homem Por isso que ele cara Se fudeu Ser sujeito homem é muito fácil E ser mulher que nem eu É isso que esse cara aqui Não vai entender Ele falou que Jesus É a semelhança da IAP E é por isso que agora Você vai entender Se Jesus é rap Não parece com você Bate palma Paro pra pensar no que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença Entre o coração e o JP Porque esse mano Nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui somente Pra aprender E a diferença Eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois vai bombear Vai bombear Mas eu tô jogando Igual bambino Eu vim pra aprender É muito longe Da grade de ensino Mas uma coisa É tão escolar Que o meu rap É conhecimento Que é extracurricular Extracurricular E a minha rima Não é de vestibular Você entendeu Que eu tô nessa cultura Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular É currículo lá E vou além Eu posso correr e pular Mas nunca corro de ninguém Eu nunca corro de ninguém Eu mando bem Eu só corro Se eu vejo Guarda lá no trem Não é vestibular Se eu vejo bem ridículo Não é vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr De segurança lá do trem Mas explica Por que minhas rimas Tá lá na prova do ENEM Porque você é professor Daquelas pessoas Que tá entendendo o seu ator Você entende que tudo É um ponto de vista E é a prova Que a gente é referência Como artista Eu não sou eles Porque eu sou a Jota Minha vida é rua Eu não vivo no FIFA Então se aprende meu mano Que você é um loco Porque você é um arrombado Minha vida é rua É rima e pensado Agora você tem que me desligado Faz entender que não é PS4 Isso também não é PS5 Mas até parece um videogame Que eu tenho controle E passamento eu brinco Então você já tá entendendo mano Essa que é a situação Aperta o X Pra isso tem isso Pra ver se quem vai dar Implominação Pra ver se vai dar Implominação Mas tá ligado que eu já decolo E me voa Falam Não precisa apertar o X A minha vida Logo eu concordo Porque se eu for é 10 A sua rima é 5 E você nunca tá no Super 11 É claro que você luta no FIFA Mas se tivesse a cartinha era bronze Porque tudo que você faz é baixo E o seu overall é de fraco Porque na batalha não há um lago Mesmo assim você se dá na pato Enquanto eu jogo como um gão Sou como um próprio gato lá no São Paulo Você prefere trover ao alto Eu sou o salato Porque eu sou o gato Mas você não disse que minha coquinha Era de bronze Que eu ali não merecia Você sabe mano O meu overall é aquilo ali que me diferencia Até porque meu mano Você manda rima E aqui nós já nega Você é típica Eu sou o Pim Street Vamos nós ganhar Eu sou a perna Nós quer Por que isso tem a ver Não tem mais street Tem perna quebrada Eu nunca vi isso Eu não sei você Ele tá falando assim Tá ligado É meu bado Não tô falando O que que foi Você tá no FIFA Olha a internet Ela tá gravando Sim O Pim Street Tem a perna quebrada Eu não sei se você já se merece Só que você sabe o Tavi Manda rima Agora a rima dele em se cresce Você falou a rima Agora você já se esquece Sim O Pim Street Tem a perna quebrada Se eu falo de rua Você não conhece É Mas se é na rua Então é difícil Eu não tô entendendo esse cara Acho que a mente dele Pim Street Mas se ele quer falar de Pim Street Tá ligado que agora ele creme Eu te bato Pum Pum Com latino Zulusão Pim Street Vem aqui no mundo Não me engano Porque agora você já tem peio Paralha Zulusão Diferente Cabelo branco E de um metro e meio Aí eu foda Aí você ocupa o papel É porque a FIFA Também é minha rua E a garrafa de boca Parece um noféu Ué Ele quer falar Que eu não pareço Zulusão Sendo que o Zulusão É inspiração Ele faz improvisação Ele fala Que eu sou Zulusão Mano Agora eu não me encaro Olha só quem tá falando É a copia E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando as bosta Eu não tô no questionário, pois nasci pra ter resposta Você é a resposta, eu sou interrogador Eu não sou um questionário, porque sou questionador E só questionando, a gente vence a cultura Hip Hop mão pra cima é meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando, você sabe do intercala Baile de formatura, isso não é punk, punk Eu tô toda formal, mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk, pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua, não tô na escola, não tô no crime J, baila, 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 eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando tipo Billy E eu tô rimando, mas eu não sou tipo Vice Cê entendeu que eu tô rimando nesse beat Não quero ser ninguém de ver, só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky, você é a Vicky V Rima eu ouvi que ouvi, rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei, nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi, mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou, mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima, ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky V, sua visão tem que ser visionária É visionária aí, eu já vi que vi, realmente eu chorei, eu chorei Mas isso eu não escondi, eu chorei, recredi, eu chorei, mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas e transformei-me em free Eu vou te rima de uma palavra retórica Vou me observando pela viva pericérica Se você tacou a camisa da seleção, já é a look, então bem-vindo a Trumpa América Vamos ver se você está preparado, se você selecionado, então hoje sai os cães Porque hoje o Tubarão vai dar uma puxessão, essa sua derrota em volta em o futuro de Varães Mas quando eu tenho um passe, eu tenho um classe E o seu irmão vou até nessa frase, você é nessa base Mas eu tenho um jeito, você quer ser campeão, a pena que fica no Quag Você não tem chance, eu não vou roubar a negócio, eu sou uma avalanche Eu não estou forte, mandando a semana seguinte De não pente, eu duvido que você vá adiante Toda levada é importante, eu não fico gás, fumo, refrigerante Por isso que pra batalma não usar a look, não é o texto A vírgula pra mim é o bastante Vamos ver quando você está pronto, por isso agora você vai para o velório Eu estou ligado que você vai rimar no ABDA, então essa é o seu refor preparatório Vem, 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 Por que eu faço isso todo dia MC da visão periférica Muita visão da periferia Muita visão superga, meu mano Você sabe que você não aguenta Ele dá uma vírgula na história Mas só figura um pouco quarenta O que eu faço, você sabe 4 MC, quem viveu, posso falar Eu tô na seleção brasileira Eu sou Hendrix, mereço ser titular Só que ele não olha pra mim Você sabe que eu tô mais novo Eu sou Hendrix, sou de cabeça Eu sou Hendrix, pode ir lá o jogo Esse 4 MC que não sabe, meu mano É que o mestre eu faço desse jeito Eu já acabo contindo, meu mano Você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC Esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão Vai ter que buscar ele no cemitério AJ, o que você acha dessa taruga Eu acho que hoje é melhor eles acelerar No quarto pra poder dar fuga Eu acho que realmente eles têm fruto E hoje as duas tartarugas Tão morrer na guerra dos canudos O que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga Que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa Faz final de gangue E depois você vai fazer o final no chão Junto com sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 Do job do Dupre? Eu acho que não Mas eu não sou jurado Então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro, se toda vez fosse finito homem Pra me encontraria o jurado Eu não era a Jota, eu era o Johnny Ai Vinicius Você acha que esses caras são fortes? Claro que não Um só faz fulo e o outro é rima de suporte As tartarugas tão fazendo uma saga Tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje Pois a saga acaba na batalha da Nó A saga começou há muito tempo E ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reação no Brasil Não foi através de emojis Sabe por que que eu faço minha rima? Apaga a luz sem um brilho próprio A saga da tartaruga acaba Quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou falando Isso é hipocrisia Até porque ela você viu E ela você também veria Minha saga é a do futuro Por isso que é sem ironia A do Detroit acabou Só que agora começou de porrada ria Percebeu? Que você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando Mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco Por isso que só aqui não é qualquer Legal o modelo de vocês Estigar de marido e mulher Eu não meto a mulher É, não mete a mulher Na verdade ele vai ter naufrágio Nós chamamos o Rafael Não mete a colher Nós vai meter um garfo Tá ligado? Que eu já quimo Esse cara é o ambado no minto Nunca vi essa tipo de batalha Que de jurado tem cinco Eu, você falou sobre Kanye Eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência É tipo três e faixa Eu sou tipo Kanye Eu sou Kanye, seu cuzão Posso falar umas merda Mas você não deu o fato de eu ter inspiração Tchau, tchau Inspiração negão Você sabe que eu sou um sapatinho Inspiração Todos negão São para mim E eles falam Mais uma jota Mais uma jota Mais uma jota Rima do ponto brecá Ele vira Sacota, 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 sacota Sacota, 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 sacota Eles sacaram Só mais uma jota Eu mando bem Tá cinco ou três Eu pego duas Acabou com a nota Vocês sabem que eu sou um mando underground A batalha acaba nesse round Eles sacaram As duas duas vergonhas Eles sacaram Mais uma break out Mais uma break out Mais duas break out Mas tem Sabe quem você tem Quanto mandar uma barra Tudo aquilo que você não tem Ele falou Mais uma jota Tá ligado Nego E agora tá no ex Eu vou pra notar a placa Placa da sua punga no meu pé Placa da sua punga no meu pé Placa de tesão carrego na fé Porque eu falei que eu sou Kane Mas sabe que agora eu chego em dois de tereré Esse cara não sabeu que Pujou, pujou café Já que você não quer falar de Kane Hoje serpente Nego, cê tá ligado na parada Você é o Kane Kane, cê é Harry Do Tottenham Você não ganha nada E eu sou feito Você tá ligado Mas você vai se fugir Puta é meu robo É o Kane Lucas Moura Tá sem meu league Eu que carrego você Cê que carrega você Só que nessa porra Cê virou alto Cê não tá salto Cê tá ligado Se cabelo é talento Você tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura Toda lavora E é sem devalo Eu posso ser igual Politeano Mas eu sou Lugas Melhor do São Paulo Pelo Pelo melhor do São Paulo Não, 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 não Tá ligado Pra se dar a parada Você falou Que eu vou pra não Quando você soltou Eu sou a palhaçada Sabe o que você não pode É o presente que faz os famosos A noite Como eu sou falo Eu vou te Não teria a metrota Do Célices Escote Eu vou matar Mano, nega Vou ter que mastigar Coloco o rosto Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Por isso Eu vou matar Assacina Caiguça Eles parecem a era do gelo Eu vejo o mamute Do lado A preguiça Um, um Alguém só que calma Nem porra Sua bola já cabe Eu vejo a preguiça Eu sou de É potente De sobre Esse da terra O tá vindo Que ficou ruim Depois de grande Um fato De ser mais pequeno É o que te impede De ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Vamos reposerem Sem que nasceu Na batalha Dito grande É por isso Eu te mostro Pego no moscou Isso que eu quis perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais São fatos reais Esses negros não são originais É por isso Eu tô fugando a minha mente Como se eu estivesse lá E ia pra trás Ele falou que tava minha preguiça Com a preguiça Eu não volto nunca mais É porque batem de frente Com a minha dupla São pecados capitais Não Pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano Sempre rimei com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barriga do mano Hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o coach É o coach Essa dupla que cochila no dia Tudo esses gatos Vem pra rimar E deixa o céu A plateia vazia Anomania Quando tô com o microfone O que eu faço com a coisinha A sua dupla é a preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavi traz a compensação Pois ele vem matar Parada, essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da nós Eu tô correndo atrás da folhinha É, trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É, então nem você junto Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas não sou meu físico Eu falo só no espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não glia de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem Não convém Quando eu rimo meu mano é de empenho Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Você é o pior é eu pensar que você é o mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate calma, família É o primeiro round set A mamãe não é listrado Mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vinte pijama Vinte botam no turbin Meu parceiro, mãe É a menina que vai cantar fabular Daquela história eu mando pra você Deitar e dormir Por isso meu parceiro Com a agência de ninar Da longa história Fiquei do príncipe Pra ser MC Você quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabula Mas essa fabula não leu Porque na fabula Os animais são falantes Só que a rima Esse animal não aprendeu Então mais cedo Mas aprende no caminho Seja com o cavião Seja com o sapinho E desde parceiro Do início até o fim O sangue de barata E o sangue de marfim Você é o sangue de marfim Mas já tá ósseo É sangue de barata Eu sou carne de pescoço No cuzão É vitaz e outra resolução Eu não sou sapinho Eu atropelo você No golfe, sapão Se você for E a tapela Vai capotar Pra MC Pescoço Eu vim morrendo a jugular Então eu entendi Para que aqui é sem engano Vem te trouxe Sapão Eu respondo Peito estucano Que peito estucano Que peito estucano Porque você é pico E agora você tá aí picando Eu vou capotar o ferro Aqui na trajetória Porque a minha morte Vai ser bacana na história É, mas a vida Meu parceiro Você bem fez Compensou quatro dias Em apenas cinco meses Conseguiu fazer tudo aquilo Que eles não fez Toros e a lenda Que todos dizem de seis Vamos É como um livro antigo Que nós leu O melhor É na época da escola Uma solução Que nós não resolveu O melhor A batalha dos estudantes É como a foto de Deus É como revisitar Um lugar antigo E achar que você vai achar O tempo que você viveu É, o tempo que eu vivi Acho que ele não volta mais Tá ligado, cuzão Mas eu não acabo com a minha vida É, você falou que isso te lembra Uma prova que nunca seria resolvida Só que, nego, eu tenho o dilema Por isso que da batalha Eu já tenho esquema Isso te lembra Uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono Nunca tive esse problema É, você nunca teve esse problema, né? Porque você é inteligente Uma prova resolvida Já eu tive esse problema E sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas alternativas X em todas X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas É X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X salado ou um X nana com nada É um X tudo Se você assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa Faz o que? Eu vou pra mim, cuzão Por isso que agora vem trazer uma missão Porque se você já se achiculando Rimando contra o seu irmão Ele é bom nas provas Eu sou bom nas redações Eu também sou bom na minha redação Vos carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico a resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto Abri o sorriso Aí eu almasci a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala Justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano? Hoje eu vou fazendo agora aqui Breno Zé Tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota a nota Você vai embora Aí Você não é o espertão Inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí Acho que não Sabe que agora Essa é a parada Ele também tá gesticulando E hoje você Não tá falando nada Aí Então para de gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente E eu colo de você Então vamos começar Você tá ligado Que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 Fábrica de chocolate Faço minha parte Então te segure A sua agulha é de Agustus Gulu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma Mas você sabe Você tá nas amarras Engraçado falar Sobre chocolate Rimando com barras e barras Agora não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Você sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete É esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Você tá ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você é tomando Com chiclete e baba loopers Então baba loser Não é baba loser Vamos matar no kit Você é baba cruzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu tenho essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é violeta Baba ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe comprou um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser violeta Você saiu correndo Tipo o flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitiligo Eu sou síndrome Não de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultraviolenta Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia reta pra quebrada Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que flow você não tem elevada Vai ser sua alma Ai meu Deus No primeiro Isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sangue e sunga Cê é muito tempo Pego a visão Leva a alma Agora quem diria Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto uma manada Em um minuto um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete De toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nenhum minato Eu prefiro não ser papo a ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada Ela deixa emotivo Eu não tenho emoção Eu só tenho objetivo Você quer ser amor? Yo, 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 yo E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato Quem matou flow anônimo Cê não tá sacando Os versos vão fluir Hackers feitos anônimos Seus cismas caras caírem Vai cair a sua Tipa sua uga-uga Fica fácil Vim matar essa Da dupla tartaruga Que vira tortuguita Porque é vacilão Tortuguita vai na caixa E o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão E minha alma lá no teto É por isso que esse inseto Agora eu afeto Você tem objetivo Aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé Não preciso de objetos Então rapaziadinha Foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal E meu slogan Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau